Bem-vindo ao canal, hoje eu vou jogar Chess Frague vídeo, dislike, share with our friends, suporte o canal Fala-me no Twitter, Facebook, Instagram Não esquece de ir embora na internet, clique no link na descrição do shopping lá na Amazon.com Have a nice week, let's play Chess E aí 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 E aí